Olá, aqui é a Dani e hoje eu estou numa coisa assim meio mais vlog, entendeu? Mais de devise, improvisado, porque eu vim falar um pouco sobre as minhas metas ou não de leituras para 2022, então é um vídeo rapidinho para a gente conversar um pouco. Então, temos 12 metas. Então, vamos lá. A primeira meta é que eu quero ler menos, sim, mas não ficar sem ler, porque todo ano eu me coloco uma meta de ler mais ou menos 50 livros. E esse ano eu não vou colocar meta, vou deixar a Lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E não vou colocar meta para eu ler, se eu chegar até os 50 bem, se eu chegar a 30 bem também, se eu ler 12 bem também. E a segunda é que eu quero ler mais calhamaços. Sim, eu estou com alguns calhamaços aqui parados e eu quero lê-los este ano. Então, eu espero conseguir. A terceira meta é fazer mais vlogs. Sim, acho que eu já comecei bem, ou não, né? Mas eu quero fazer uns vlogs diferentes. Então, vamos ver, quem sabe dá certo, né? A quarta meta é permanecer comprando menos livros. Faz, deixa eu ver, setembro, setembro e janeiro. Quatro meses que eu não compro livro. Então, eu quero permanecer aí, comprar realmente só o que eu vou ler, né? Para que vocês olhem o grande. Quinta meta, tirar foto de todas as minhas leituras e postar no Instagram. Mas eu posso também fazer aquele bumerangue para colocar lá. Vamos ver, né? Quem sabe dá certo. Sexta meta, ler mais não ficção. É uma coisa que eu gosto bastante, tá? Inclusive, tem um livro que eu quero muito ler, que eu assisti a série da Netflix, que é o Made. Que é essa aqui, essa capinha aqui. E eu quero ler esse livro, porque eu quero saber mais da história. Tem alguns outros livros, tipo o da Piper, do Deorge e Stenobleck, que eu quero terminar de ler a história dela. Tem o livro do Barack Obama, que eu preciso começar a ler, que eu ainda não comecei. Tem umas outras não ficção aí, que eu quero dar prioridade esse ano. Sete, ler mais a Bíblia. Sim, eu tenho uma Bíblia aqui, que ela é específica para isso. Chama a Bíblia 365. E ela já é dividida para você poder ler o Antigo e o Velho Testamento juntos. Eu ia entrar naquele projeto lá da Tati Filtrin, de ler a Bíblia de forma literária e tal. Só que aí não rolou. E esse ano eu quero focar nisso aí. Oitava, terminar os livros começados. Eu sou a pessoa que começa vários livros ao mesmo tempo. E aí eu vou colocando outros na frente. Os que estão mais legais eu vou lendo e não termino. Então eu quero finalizar esses livros que eu comecei e não terminei. Nono, ler mais quadrinhos. É uma coisa que eu gosto, então eu quero ler mais quadrinhos, mais gráficos móveis e isso aí. E a décima, escrever mais os meus livros, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu costumo marcar, né? Grifar lá com marca 3, colocar o post-it, mas eu quero escrever na borda dos livros, impressões. Começou a chover. Décimo primeiro, dar uma chance aos e-books. Eu sou muito uma pessoa do livro físico, mas tem algumas coisas que não tem jeito, é só e-book mesmo. Então, eu tenho alguns e-books que eu baixei gratuitos, eu quero ler também, que são coisas legais. E, por último, que tudo seja feito de forma leve. E as coisas sejam... Eu quero mais leveito em 2022. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo e... Tchau!